Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que nesta semana mostra o Bitcoin se preparando para decolar para a sua grande corrida tão esperada. Nossas oito velas verdes no mensal prontinhas para começar. E você vai estar aonde? Vai perder essa última chance? E não se esqueça de deixar o like do professor aí, que vem mostrar para vocês que o volume essa semana caiu 7%. Está na casa hoje dos 26, 27 bilhões de dólares. Ainda está um volume extremamente baixo. Todo mundo com medo do mercado. Como eu falei para vocês, estou esperando para a casa dos 100 bilhões de dólares durante o nosso bull market, que vai começar desse mês para o mês de outubro. E aí depois ninguém segura mais, está certo, pessoal? Então, quem não se posicionou ainda tem que se posicionar, está bem? Eu mostro para vocês as zonas de suporte e resistência. A gente tem aqui como suporte a casa dos 56.700, estava em 57 mil a semana passada e respeitou bem. Ele não está querendo perder essa região aqui, que é a mesma região onde os institucionais têm o preço médio. Onde está o preço médio da galera da BlackRock e de outros fundos de investimento. Então, a tendência é a gente não perder e começar a ir tentar de novo buscar os 70 mil dólares. Esses dois preços aqui, vocês vão dar risada que eu vou falar agora, mas até o fim do ano nós vamos superar esses dois valores aqui. Certo? Para ir buscar os 176 mil dólares que eu estou falando já tem aí uns três anos. Dois anos, pelo menos, acho que desde 2022 foi quando eu fiz o modelo, está bem? Quando a gente olha a saúde da rede, deu uma melhorada a saúde da rede. A gente tem, dos quatro indicadores, três a favor do Bitcoin subir e só um na direção de queda, que foi o número de transações. O número de transações caiu aí de 728k para 654k, nós temos uma queda de 10%. Foi ele que caiu. Quando a gente olha os endereços ativos, como que estão os endereços ativos? Os endereços ativos nós tivemos subida, certo? Então, nós saímos lá da casa dos 668 mil endereços ativos para a casa de 722 mil endereços ativos. Então, um aumento aí de 8%. Quando a gente olha os novos endereços, está vendo os novos endereços? Desde quando eu falei para vocês, lá em junho, fez o fluxo mesmo, está subindo, 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 continua subindo, certo? E a semana passada? Nós estávamos na casa de 299 mil carteiras novas sendo abertas e agora nós estamos na casa de 309 mil, com aumento de 3% também. Então, veja aqui dois indicadores subindo e o hash rate que mede a velocidade da rede, que mede o trabalho dos mineradores em busca dos seus bitcoins, também está em alta, também está subindo, certo, pessoal? E nós estávamos na semana passada com 641 hexahashes por segundo e agora está em 652 mil, perdão, 652 hexahashes por segundo e isso significa o quê? Significa uma alta de 2%, mas quando eu tiro a média, que eu uso a média dos 7 dias, quando eu tiro a média, o que eu estou observando aqui, na verdade, 745 hexahashes por segundo, eu acho que é uma alta histórica, eu vou recuar aqui um pouco mais, exatamente, pessoal, é uma alta histórica que nós tivemos exatamente no dia de ontem, 745 hexahashes por segundo, os mineradores não estão para a brincadeira mostrando que a saúde da rede vem, o movimento dos bitcoins nas exchanges está aumentando ou está diminuindo, ele continua desabando, ainda que o preço está oscilando dentro dessa bandeira aí que vocês estão vendo, certo, pessoal? Nós observamos o quê? E o número de bitcoins está caindo, estava em 2.632.000 bitcoins nas exchanges, agora está em 2.615.000, ó, 600 e... Eu vou aproximar aqui, dá uma diferença aí de 17.000 bitcoins, vou colocar aqui no bloco para a gente ver hoje como é que está, exatamente nesse exato momento, 2.615.000 bitcoins, então nós tivemos aí uma saída de 17.000 bitcoins das exchanges, Então vai faltar bitcoin para a galera, tá bem? Quais são as resistências que a gente tem que ficar de olho a curto prazo? Então a primeira resistência, vocês já notaram aí, né? Que é do pessoal, eu coloco os short term holders aqui para poder acompanhar o preço médio que eles estão pagando, então os que pagaram até um mês pagaram aí, então nós temos 59.500 dólares, ó. Essa é a primeira resistência, você vê que ela vem tocando algumas vezes daqui, desde o começo do mês, certo? E tem recuado, mas eu acho que ela vai superar fácil, vai no mínimo buscar aqui a casa dos 64.000 dólares, que é o preço médio do pessoal de 1 a 3 meses, então tem que ficar de olho nesses valores, né? 59.500, depois 64.000, finalmente 67.500 dólares. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês aqui os endereços que estão em lucro, né? Normalmente quando esses endereços em lucro vão lá para a casa de 100%, o risco fica muito alto, tá vendo? É hora de você ver, tá bem? E agora ele está caindo, está na casa hoje de 71%. É um valor normal aí, então pode cair mais um pouco? Pode, mas perceba que o fundo está cada vez mais alto, né? Olha lá, em 2011 estava aqui, 8% em lucro. Pois aqui, ó, 2016 já chegamos lá na casa dos 16%. Pois aqui, ó, já chegou lá na casa dos 40% aproximadamente. Pois aqui, ó, já foi para a casa dos 60%. Então, fica atento, agora está batendo. Pode ser que não esperem. Então, pessoal, o Bitcoin está limpando a boca para a sua grande alta que vai acontecer e quando começar vai parar só lá no topo. Vocês já estão acostumados com isso, certo, pessoal? Então vai acontecer isso novamente. Obviamente essa semana aí, o mês de setembro, sempre é um pouco difícil, ainda que eu espero que ele feche os 4% a 5% no azul, tá bem? Então, fiquem atentos aí. Passou os 59 mil dólares, fiquem atentos na zona dos 64 mil dólares. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Espero que vocês me mandem muito, muito bem e bons treinos.